Beleza galera, Léo Caminho mais uma vez é nós, é isso aí galera, vamos ver esse vídeo aqui, e esse vídeo é o seguinte, como vocês sabem que meu amigo Gordinho Besseide tá morando aqui em casa, e o que é que eu vou fazer nesse vídeo galera, vai ter a festa de aniversário do Renato Garcia, olha o Negrito aqui, que é, que é Negrito hein? Diz aí pra se inscrever no canal e deixar o like, pra quem não sabe o Negrito é o cachorro que toca guitarra, toca guitarra e vai rock'n'roll, uhuuu, é isso aí papai Confira aí no meu vídeo aí que eu fiz, o vídeo anterior a esse, que o Negrito tocou guitarra lá, tá muito top o vídeo, vai lá já aproveita e deixa um comentário sobre o Negrito lá, beleza? É isso aí, tamo junto É o seguinte, vai ter a festa de aniversário do Renato Garcia, e o meu amigo foi convidado, e o que é que eu vou fazer? Como a festa de aniversário dele, a galera vai ter que ir tudo fantasiado, eu resolvi revelar a fantasia do meu amigo Eu não sei se ele vai gostar dessa ideia, se ele vai permitir que eu poste esse vídeo, mas se você tá vendo é porque ele permitiu, então é isso aí galera, eu vou revelar a fantasia do Gordinho Besse Fantasia, a qual ele vai pra festa do aniversário do Renato Garcia, ele foi convidado junto com o Boto, ele foi um parceiro, então é isso aí galera, vamos ver se esse vídeo vai dar bom ou ruim Ele foi se arrumar, até eu quero mostrar pra vocês com antecedência essa fantasia, então se você gosta desse tipo de vídeo, já fica comigo aí, que eu não sei qual que vai ser a reação dele Então vamos pro vídeo, porque é nóis, tamo junto, se inscreva no canal É isso aí galera, voltei aqui pro vídeo, como é que eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer da seguinte forma A fantasia que ele tá, tá precisando, vai precisar de um retoque final, qual que é esse retoque? É um retoque de um bigode, e aumentar aqui ó, a Suíça, é Suíça? É, não sei, sei que a Suíça vai jogar com o Brasil na Copa galera Vamos torcer pro nosso Brasil, que esse X aqui, pra que ele venha, beleza? É isso aí, tamo junto Como eu vou fazer aqui a Suíça dele e o bigode, eu vou mostrar pra vocês no vídeo Vamos dar continuidade aqui nesse vídeo, e vamos lá, vou tentar mostrar pra vocês com a música Chegou, 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 galera, ele chegou, vamos ver, vamos ver qual que vai ser a reação dele Eu não sei se pode galera, vou tentar convencer ele, de se pode Olha onde tem aqui galera, olha ali galera Olha aqui galera, eu pedi pra te fazer aqui o bigode, mano A Suíça e o bigode? É Olha aí Eu vou achar a polícia Tô filmando aqui pra Carol Vem cá, tu quer fazer meu Yoshi? Esse aqui é o cachorro guitarrista, tu já sabe né? O cachorro guitarrista, bora ser um Yoshi no B12Z É isso aí, é, tá top, tu vai causar lá mano Não contava com a minha estúcia Eu falava, não é o Chapolin, mas eu quero ser o Chapolin, não tô nem aí Vai causar, mas qual é galera, vai tá tudo fantasiado E tu é o game Fica, contou aí que eu tô indo pra parte do Renato Garcia? Eu contei aqui, mas só que é assim né, eu não sei se vai poder né mano Pode Pode Tô muito feliz Tropinha, porque eu nunca imaginava ir pra um lugar que eu tô indo agora Como eu falei pro Frank esse dia né E um dia eu tava querendo bater foto com o cara, eu fiquei lá de fora de um evento mano Tá lá no meu canal Gordinho BC Esperando horas e horas E hoje eu tô indo na festa de aniversário do cara que é escolhido a dedo É isso aí, é honraria Eu vou chegar lá ó, parando o seguinte CPF, Gordinho BC, vou entrar Olha a Carol, tá aí Ah, a Carol foi pra igreja Tu faz o bigode? Vou fazer, vou fazer Botando só o bigode mano É isso aí, eu vou mandar o Aldo filmar a nós aqui enquanto eu faço aí Tá Mas vou olhar primeiro na internet como é o bigode dele direitinho né É assim, eu já vi já É uma onda É uma onda? É, tem um que é assim Sim Aqui, vem aqui até em cima e depois dobra Ah Eu vou dar uma olhada aqui, umas fotos na internet pra mim fazer o bigode Ih, vocês ficam acompanhando aí O bigode dele e a Suíça E é o seguinte, não vai dar certo Não pode dar cagada que é permanente aqui a tinta Então tem que fazer com bastante cuidado Eu vou mandar o Aldo filmar a nós enquanto eu faço É isso aí, tamo junto Não sai desse vídeo Mas olha, eu fiquei legal Ó, tá top mano Como é que o Mário faz? Nem sei mano Pois é, tem que assistir logo uns vídeos rápido lá Eu tô mais me sentindo o chave Vou botar tudo pra minha mãe Vai causar lá mano Vai causar Tá top a fantasia, gostei, foi aprovado Tira uma foto aí editor É, isso aí Tá top Pô, vamos logo fazer o bigode que eu tenho que vazar É isso aí galera Fazer esse bigode aqui no gordinho É o Super Mário ele hoje Não é mais o gordinho É o... Super Mário é o Broz Porque é o Broz que tem o outro O verde Como é o nome do verde? O UID O UID Pensou? Eu tô bonito hoje Eu até vou guardar minha pasta de dente Acabei de escovar o dente Olha aí galera Eu olhei aqui ó No celular Não sei se vai dar pra vocês verem aí ó Ó, vamos fazer mais ou menos assim ó Mais ou menos né mano Mais ou menos Desculpa Sacanagem com o meu cadáver Porque eu tenho poucos minutos pra ir pra festa E eu não quero ir que nem o Chipirito Vem Aldo, vem Aldo aqui Vamos lá O Aldo? Ah não, o Aldo O Aldo vai só filmar O Aldo vai só filmar Tira a mão da... Cadê a caneta? Perdi Bicho, perdeu a caneta Vamos achar a caneta e já volto pro vídeo É o mais difícil que é o bigode né Começou o suspense galera Tu quer que eu fique com o chapéu pra ficar mais parecido ou não? Não Então vai Deixa eu ver, cadê? Ó Vem, pera aí Antes de fazer, bora fazer o pedido Não vai sacanear comigo Não, mano Não vou sacanear Relaxa que aqui é... Nem querer me beijar Aqui é top E respira um pouco Bora, mano Respira um pouco que o bapho tá demais Não vai ser hoje, mano Não mexe Deixa eu ver Mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo Por que essa menina me fez com o bigode? O bigode dele pega no pedaço do nariz aqui Não vou fazer muito grande, viu? Senão vai destacar muito Também não é muito pequeno também Porque meu rosto é grande Então vou crescer mais Com sono Não dorme, gordo É porque tem que pegar daqui, ó E onde não for? Tem que tirar E aí, como vai ficar? E aí, como vai ficar? É uma asa, né? O bigode dele é uma asa, mano Será que é isso mesmo, Aldo? O que é que tu acha? É isso aí Não tem como ficar perfeito, né? Então vamos pintar logo aqui Depois a gente... Pintar com pressa Não dorme não, gordinho Não mexe, gordinho Gordinho está dormindo de verdade, galera Ele está dormindo, mano Esse bicho é doido, mano Onde o que ele fez? E agora você não saiu? Não passa a mão, mano Não passa a mão, mano Onde o que ele fez aí, mano? Eu estava dormindo, o quê? Olha, tu riscou aqui E agora você não sair? Será que sai com álcool? Álcool sai Acho que sai com álcool Que a gente vai dar um rei de tirar depois Riscou? Riscou, mano Ah, eu também estava dormindo Deixa eu ver Caramba! E daí a gente vai tirar, bora Ah não, mano A gente continua a vacalhar Ficou, parece um gato agora Ah, caralho Está um vacalhão Um gato beseio Um gato de botas Que mudou tu fazer isso, Frank? Ah não, caralho Bora, mano Deixa eu logo fazer aí Ele não quer pegar aqui Que está com suado E agora? Bicho, não vai pegar, gordinho Se tu fizer eu não ir para a festa Por causa de bigode Está só com água Não, tu vai, mano Com o cem tu vai Carvanca E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Suspense galera, suspense, suspense, vamos ver o resultado, ele está muito bravo, ele está muito bravo galera, um, dois, três e... Ah! Oh, deixa eu te falar, mano é o seguinte, eu não gostei porque tu me emburrou mas depois ficou legal, gostei de tocar. É isso aí, ficou top. Vamos para a festa? Vai, tu vai, eu não vou. Não? Não, eu não, vai lá. Eu quero te levar aqui, eu posso levar no... Leva o guitareiro aí. Leva o guitareiro. É para o guitareiro. É isso aí, ficou top mano, vai causar lá tu, vai causar. Como eu tenho, vou pesquisar na internet, deixo sugestão aí de outras fantasias que se der muito bom, vai dar né? Vai, vai, já deu mano. Deixa nos comentários, Gordinho BC se fantasia de outra coisa para ir fazer um vídeo. E vocês pediram isso, se fantasiar de sereia tu vai? Vou. Vai, por que não? É mesmo. Você acha que manda mano? Seria no lago Igapó. Só não coisa de tarararará que eu não vou, que eu não sou homem, não posso fazer isso aí. Então é isso aí, então é isso aí galera ó, o Gordinho tem que ir agora que ele vai... Ele vai agora se encontrar com o Boto BC que também a fantasia do Boto tá top, vai no canal do Gordinho BC que você vai ver a fantasia do Boto lá né? Agora vocês vão ver eu indo com o meu Yoshi e ir embora. Olha só o que ele tá aprontando galera, olha só, olha só. É isso aí mano, deu certinho. É isso aí. Vou estacionar ele aqui, vou pegar o Ubi. Vamos pegar o Ubi? É, agora galera é o seguinte, deixa eu falar pra vocês aqui um negócio. Vai no canal do Gordinho BC que ele vai fazer a reação do Uber vendo ele fantasiado, não é isso? Não, eu vou fazer um shot. Ah é? Então vai pro teu canal né? Vai pro canal. Então é isso aí, se você não conhece o canal Gordinho BC vai lá que esse cara tá causado aí né? Fala que veio pelo... Léo Fran Mil. Léo Fran, já sabe. É isso aí, tamo junto galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário e uma sugestão de vídeo que eu possa fazer com o Gordinho BC que eu vou estar fazendo um vídeo especial pra você. É isso aí, tamo junto, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.